A Noite do Castelo Cheio de Glória Carlos Gomes O nome do Brasil elevou Nasceu na cidade de Campinas Aluno do seu genitor É cheio de orquestra E grande compositor É gente de orquestra E grande compositor Partiu para a Europa Com o apoio de Pedro II Empolgou no estrangeiro Tornando-se famoso em todo o mundo A Noite do Castelo O Escravo e o Guarani Sinfonias belas Nas batidas que eu cumpri Viemos Contar a história De um maestro Cheio de glória Carlos Gomes Carlos Gomes O nome do Brasil elevou Nasceu na cidade de Campinas Aluno do seu genitor É gente de orquestra É gente de orquestra E grande compositor É gente de orquestra E grande compositor É gente de orquestra É gente de orquestra Para a história De um maestro Arruita do castelo